Olá, pessoal! Aqui é a Tia Leandra. Eu gostaria de dar as boas-vindas para todos os professores, alunos, responsáveis no canal oficial do nosso colégio e reinterar que esse processo de ensino-aprendizagem à distância, que obviamente é a opção mais segura para todos nós nesse momento, é um desafio unânime, mas que com certeza, com a participação e o empenho de todos, vai ser também uma experiência muito produtiva. Esse canal é só mais uma das ferramentas que a Rede Senec tem disponibilizado para deixar os nossos alunos amparados pedagogicamente. Aqui serão disponibilizados, compartilhados somente conteúdos educativos pelos nossos professores e é necessário que todos os envolvidos se inscrevam no canal e cliquem no sininho de notificações para que vocês fiquem sempre cientes, sempre informados, sempre que algum novo conteúdo for postado. Assim, eu gostaria de desejar que vocês possam aproveitar ao máximo essa experiência. Um abraço a todos e até breve!